No conjunto destas instituições, enfim, uma série de outros aspectos que me parecem fundamentais. No saboroso exemplo que deu de Chaves, que de facto é como uma lâmina transversal a estas questões do património monumental, corrente, de gentes ilegais, enfim, toda esta matéria com que trabalhamos e que tem categorias diferentes e depois esta magna questão, para mim, da semântica e de que nomes é que nós ajudamos às coisas com que trabalhamos. Isto é, podemos estabelecer uma plataforma, um go-side, vamos lá, sobre aquilo que falamos. E termina, de facto, com esta magna questão da cultura que temos e da cultura que queremos, que de facto é um tema de fundo e que eu depois penso que no debate poderemos desenvolver e aprofundar tudo isto, mas desde já quero agradecer a clareza com que se percebeu toda esta intervenção. Um dos temas que falei do valor e é justamente por aí que eu vou passar ao segundo convidado, que já apresentei, o professor Zé Guiá, sugerindo também, da mesma forma, uma questão dupla, isto é, as atuais definições da reabilitação constantes, por exemplo, a lei da reabilitação urbana, tendem a secundarizar a questão dos valores e acentuar as questões do desempenho. Não é esse um problema de base na atual legislação que poderia ser corrigido? Uma incorreta definição do termo reabilitação que ignora o valor cultural dos edifícios? Nesse sentido, e no que se refere à área de atuação, enquanto professor, investigador, membro do ICOMOS e do Conselho Constitutivo do Património Arteitónico da DGPC, quais os temas que se colocam ou têm colocado sobre o estado atual da reabilitação? Gostaríamos de partilhar esta atuação consigo Zé Guiá ou Zé Guiá para nós. Muito obrigado. Eu vou-me concentrar exatamente sobre as questões de património cultural. Portanto, as questões mais abertas, ecológicas e de um património mais difuso, essas ficarão para outra conversa. Gostava também de dizer que, já que eu fui um dos então jovens, com menos cabelos brancos, que em Évora propus o nascimento deste colégio, gostava de dizer aos membros do colégio que comigo contam sempre. E a propósito também. Como tenho pouco tempo, e como de costume tenho para aí uma centena de slides, vou começar a passar muito depressa. Pensei em organizar três questões, que reabilitação sonhámos e que reabilitação temos, sempre na perspectiva de património cultural, que imperativos estão a surgir hoje e que reabilitação deveríamos ter. E tenho que começar por dizer que nós estamos num processo freudiano de morte do pai. E o pai chama-se o século XX, o mundo moderno, lê Corbusier, que sobre isto tinha opiniões muito definitivas. Morra a Rua Corredora, para reabilitar a cidade histórica, o melhor é destruir-lhe fazer a Rainha Céus. Isto é um desenho de Corbusier no urbanismo, sobre a comunidade dos quarteirões nos centros históricos. E nós, há muito pouco tempo, ainda pensávamos assim. Eu estudei no Porto, depois vim para Lisboa, e no Porto, por exemplo, estudamos, com o Távora, logo no primeiro ano, o que se fez na Ribeira Barredo. E na Ribeira Barredo, nos anos 50, propunha-se a sua total destruição e em 40 anos passamos da total destruição para uma coisa que as pessoas do Porto gostam imenso. Aliás, dizem-me sempre, nós já somos património mundial, e Lisboa não é. E, portanto, passamos da coisa para deitar abaixo para a coisa que é a menina dos nossos olhos. e o Távora, que foi o meu professor, enfim, o grande professor, provavelmente, da minha vida, falávamos sempre, bem, falávamos sobre bifes, mas, na verdade, estávamos a dar lições da arquitetura, como bem sabes, Fernando, enfim, tiveste muitas essas conversas. E o Távora nunca nos explicou o Barredo, mas um dia, com a atual secretária de Estado, Ana Pinho, eu estava a desorientar o seu doutoramento, e ela descobriu, nos arquivos perdidos da Degote Du, um documentozinho, ela estava cansada, sentou-se e começou a olhar e viu uma encarnação lindíssima, e o que é que era? Era o relatório do Távora, do qual só existem três exemplares, dos quais não estão todos completos, este está, e este relatório, que tornou-se muito importante, passou para a sua própria tese de doutoramento, onde o Távora nos contou uma intervenção notável, em que Portugal estava à par do melhor que se fazia, e do mais avançado que se fazia em todo o mundo, que era a proposta de renovação, já agora, a Ribeira Barredo, porque a renovação, porque não se usava a palavra reabilitação, a palavra reabilitação surge dez anos depois, na década seguinte, com as iniciativas do Conselho da Europa, e aí sim, começamos a usar a palavra, a palavra não era usada, e sempre me admirou muito este trabalho, em que vemos o cuidado, uma das coisas que mais me admira neste trabalho, são as imagens, ao contrário de muitas fotografias de arquitetura dos nossos tempos, em que as pessoas aparecem, em que muitas vezes os colegas arquitetos convidam modelos de corpos perfeitos, para figurarem nas suas arquiteturas, aqui quem está, é as pessoas deste sítio, deste lugar, e tudo o que se fez, também de uma maneira nova, foi num trabalho muito articulado entre visões, sociologia, antropologia, arquitetura, em parceria, antes e depois, enfim, não tenho tempo para especializar, e onde Tábora deixa esta ideia essencial, que é, temos que continuar, e evidentemente, para continuar, temos que inovar, porque a reabilitação pressupõe recuperar o que tem valor, mas implica beneficiar para o uso contemporâneo. Ao mesmo tempo que estava esta discussão a acontecer, estávamos a discutir na Europa o que é isto de património urbanístico, e é uma questão que ainda não está completamente pacificada, e é talvez um dos grandes problemas que temos, o que é o património urbanístico, o que é que é património urbano. Também, mais uma vez, não é algo novo, quem enterrou o Le Corbusier, já agora, Freud outra vez, foi André Malraux, portanto, quem leu as últimas palavras quando o Le Corbusier foi enterrado, foi o seu amigo André Malraux, que, em Paris, preocupado com o desaparecimento de espaços fundamentais da cultura, propôs os primeiros grandes planos, de Souvecaut, em que o Estado francês assume que deve manter, conservar aquele recurso futuro, e investir por todos estes planos na França, porque suponho que é um grande investimento do Estado. A França, neste momento, tem 100 cidades, com núcleos históricos muito alargados, às vezes, cidades inteiras, como diz João, que considera ser um recurso essencial da França, e os ingleses, esse povo que está longe de ser a Coreia do Norte, em termos políticos e em termos de mercado, a Inglaterra, curiosamente, tem muito mais amplas classificações como áreas urbanas conservadas, tem, neste momento, mais de 10 mil, e, portanto, há algo que justifica este grande interesse. Estes modelos resultaram, na discussão em Portugal, nos anos 80, dos salvos GTLs, portanto, a geração do pós-25 de Abril, que andou pelos gatos, depois acabou, muitos de nós, a trabalhar nos gaminhos de secos locais, espalhou-se por todo o país, tem um mapa também desenhado por Anapim, como fizemos a tese, e, a partir daí, houve outros momentos em que nós tivemos de discutir estas questões. Para mim, por exemplo, parece-me particularmente notável o projeto de plano de Álvaro Siza para o Chiado, enfim, todos conhecem a Lisboa, ou sabem a importância que este projeto teve, e neste projeto de Siza provou algo que é possível ser contemporâneo, inovar e, ao mesmo tempo, manter os valores essenciais. Lembro-me muito bem desta discussão. Escrevi, na altura, um artigo que me deu muitos amargos de boca, chamava-se O Medo do Arquiteto. E porquê é que se chamava do Medo do Arquiteto? Porque, pela primeira vez, quando estávamos a discutir o Chiado, a própria Ordem dos Arquitetos, houve alguns arquitetos, muito famosos em Lisboa, um deles porque fez as Amoreiras, todos sabem que ofereciam os projetos para aqui, para o Chiado, e, pela primeira vez, se sentiu, na população, uma espécie de medo do arquiteto, que está por trás de muitas das questões que nós estamos a discutir. E, curiosamente, quando apareceu o plano do Siza, ficamos todos bom e abertos, todos à espera que viesse uma coisa. Há Siza, entre trás, que eu não sei muito bem o que é que quer dizer isto, porque Siza é absolutamente inesperada. Mas tínhamos na nossa própria cabeça uma espécie de expectativa e depois ele apresentou-nos um trabalho absolutamente notável e, uma vez, numa conversa, ele disse, já não me lembro em que contexto, que dá imenso trabalho e parecer que não fizemos nada ou que fizemos muito pouco. Enfim, no início deste milénio, os arquitetos voltaram a reunir-se e os arquitetos, que 70 anos disseram que se lixe a cidade antiga viva uma cidade moderna, dizem exatamente o oposto. A Carta de Atenas do Urbanismo de 2003 diz a cidade do amanhã na Europa já existe hoje, é a sua requalificação que nos dará a cidade do futuro. Bem, nesta evolução, super rápida, nós tivemos um problema que se mantém. As bases das intervenções em património urbano e em património cultural edificado partiam da ideia de uma arquitetura da cidade e, para mim, talvez o plano que marca todo este período mais interessante é o plano de Santiago Compostela, cuja base de trabalho é o desenho que vocês veem. Portanto, assumir que a arquitetura de uma cidade com valor cultural tem o sistema de espaços públicos, que não importa, sempre fala, mas também tem esta dimensão essencial da arquitetura, do edificado, deste palimpecesto de tempos, que é a base de qualquer intervenção que se possa fazer numa cidade com este valor. E eu levo, quando teve que fazer o novo museu da arte moderna, não pôde mandar abaixo sete ou oito ou nove das parcelas, teve que encolher-se e conseguir meter o programa naquele pedacinho ali ao lado da catedral, como todos sabem. E, portanto, isto não acontece muitas vezes em Portugal. E Marejo é um isento deste tipo de atitudes e, de alguma maneira, quando eu estive no LUNEC, saí do LUNEC com este livro, coordenado pelo meu diretor, o Vasconcelos de Paiva, e com a participação da senhora secretária de Estado agora no NAPI. E aqui, de alguma maneira, tentamos fazer com 30 e tal colegas do LUNEC e outras pessoas no exterior, uma espécie de guião, digamos assim, para aquilo que era a perspectiva neste tempo. É evidente que agora temos que evoluir, muita coisa aconteceu e eu não invejo nada o meu amigo Raimundo Mendes da Silva porque é muito difícil a tarefa que tem. Chegados aqui, na perspectiva do património cultural, quais são então os novos imperativos que me parecem estarem a ser desenhados? E eu não vou poder falar sobre todos. A primeira coisa é que os portugueses parecem interessar-se pelo sexo, mas não fazem bebês porque a expectativa de filhos por mulher é de 1,3 e 1,2 filhos por mulher. Portanto, temos um problema brutal de evolução demográfica. Estamos a assistir a um avancelador com o sumismo cultural. A cultura tornou-se um consumo e o consumo tornou-se uma cultura. As palavras não são minhas, são de aventura santos, enfim, já falei sobre isso. Estamos a assistir outra vez ao crudo de processos de segregação. Quem é pobre é expulso do centro da cidade, quem é rico entra no centro da cidade. Precisamos reinventar novos patrimónios. Os entretes falam imenso muito bem o património do século XX, temos que pensar. Mas temos outros, o militar, industrial, hospitalar, enfim, vai surgindo. Já não estamos contentes sequer com o edifício ou com a cidade e falamos cada vez em sistemas mais complexos. Em nebulosas, os itinerários culturais, os espanhóis, preparam-se para candidatar à lista do património mundial à Rota de Láginas. E, portanto, já falamos várias vezes, por exemplo, sobre o sistema de fortificações e cidades fortificadas da fronteira mais longa da Europa, entre Portugal e Espanha. Cada vez aumentamos mais a coisa. Começamos a discutir a paisagem de verdade na história. Lisboa, por sugestão do ICOM, já agora, ainda bem que foi acolhida, vai fazer uma arquitetura ao património mundial nesta nova visão e parece-nos correta porque Lisboa não merece que seja inscrita a lista do património mundial apenas a Baixa Pombalina. Lisboa merece muito mais do que isso e, portanto, tem de ser uma perspectiva mais alegada. Estamos a discutir inclusividade e a habitação do espaço público também nos sítios escritóricos. Na Europa, toda a Europa está preocupada com estas questões. Dentro da arquitetura temos de discutir mais a questão do metaprojeto e do projeto do programa. Ou seja, muitas vezes nós fazemos maus projetos em património cultural porque nos foi proposto um programa que é inaceitável. Porque temos de cumprir programas de pousadas que foram feitos para edifícios novos que não cabem em edifício histórico. Isto tem que ser... Portanto, há um trabalho que se exige dos arquitetos que é não só o de projetar e desenhar mas programar e planificar o que é a compatibilidade dos usos possíveis e os valores culturais das existências. Felizmente, começa a surgir uma tendência em arquitetura de muitos jovens arquitetos e outros menos jovens de assumirem de assumirem uma arte de imperfeição. Ou seja, de que o belo já não é só o que está tudo pintado de novo e sem o menor dos defeitos mas que esta brutalidade da imperfeição pode ter consequências artísticas e há alguns projetos. Eu gostaria de mostrar isto, não sei se tenho tempo. Está a mudar-se a teoria de valores e está a surgir um novo ênfase nas questões da construção. Surge também a percepção que não é arqueologia só horizontal mas que há arqueologia acima do solo e surge cada vez mais este namoro antigo que depois separou entre a arqueologia e a arquitetura. Uma arqueologia da arquitetura. Quando trabalhamos em património cultural há uma nova profissão os velhos operários de tantos falados desapareceram ou há muito poucos ou quem os tem chama os seus até temos grandes arquitetos que têm os seus operários que já não servem aos outros mas na verdade nós não podemos sobreviver agora sem os conservadores e os historadores. Portanto, é uma nova disciplina que surgiu estamos a formá-los e temos que os incluir. E diria por fim aquilo que Cisa sempre diz que venham um desenho desejo de inteligência. Eu diria que o maior imperativo de todos já agora é reabilitar a reabilitação. Agora vou tentar mostrar porquê. Enfim, tenho pouco tempo. Choe, convidada a mulher a quem damos o primeiro doutoramento honoris causa da minha faculdade que tive a honra que estar na proposta deste doutoramento disse-nos que estamos a viver um momento estético. Perante um mundo técnico tecnicizado e monossémico da ausência de conteúdos muitas vezes transformamos o património num compensador desses conteúdos. Ao mesmo tempo que vivemos o consumimos com o doutorauro. Por exemplo, faz-me imensa espécie que se tenha que evitar cidades pesadamente medievais de chocolate junto à verdadeira coisa. E depois na verdadeira coisa fazemos feiras medievais e fui fazer um levantamento de feiras medievais e depois desisti. Processos de privatização do que é de todos estão a explodir. Os privados vão poder gerir património abandonado, vender um monumento poderá ser mais fácil ao que vá-se a ver ter um hotel de charme. Uma aventura Sousa Santos disse a crítica do Estado em vez de estar a ser utilizada para criar espaços de genuína autonomia da economia na sociedade civil, espaços que implicam riscos, riscos como condição da oportunidade, foi utilizada para criar oportunidades sem risco mediante o recurso a um Estado prostituto seguro que não tendo nenhuma utilidade geral pode sempre ser utilizado para servir interesses particulares cuja satisfação gera sempre pagamento. E portanto de alguma maneira a cultura e o património cultural está a ser entregue a este pendouro estratégico da nossa economia. E vemos um ministro dizer não podemos desbaratar o nosso património de história cultural e quem o diz não é o ministro da cultura é o senhor ministro da economia que quer evidentemente entregar-lhes património há algo que já sabemos que levanta muitos problemas nem todo património deve ser posados ou deve ser hotéis e portanto com todos os problemas que se levantam. Em Lisboa estamos a vermos por usar brutal do número de ocupações com hotéis no próprio centro de história. No Porto nós e como eu sou membro do Ecomos sou arquiteto e portanto também sou membro de uma instituição que reúne arquitetos e outras disciplinas na defesa do património questionantes por exemplo este modelo dentro de uma área inscrita na lista do património mundial faz-se uma super operação que implica a demolição de edifícios pré-existentes que por definição não podem ser obviamente demolidos para já não falar da arqueologia enfim aqui presente esta imagem foi a Maria Ramalho que aqui está que me cedeu e que agradeço para que para numa zona super servida muito bem servida de metros de comboios não sei o que rapar todos estes conteúdos para depois fazer isto é publicidade desta operação mostrando como é interessante ter um Audi a 8 ou a 6 e como pode ser sofisticado viver no centro histórico e o triste disto tudo é pensar quando é que está este Audi se tiveram pessoas a viver e que isto está a ser feito com o vosso dinheiro e portanto é evidente que temos que questionar estas questões não tenho tempo para explicar o que é que hoje defendemos diria leiam com atenção a declaração do Avaleta de 2011 onde mais uma vez se procurou reestruturar o que pensamos sobre isto e esta declaração é muito enfática ao apontar a algumas questões primeiro em património urbano não é legítimo proceder a operações alargadas de reordenamento cadastral porque isso altera a arquitetura da cidade que é um dos valores essenciais e portanto as questões a adequação dos programas é absolutamente fundamental o trabalhar com o reconhecimento das qualidades esterres e colocá-las em projeto é evidente a outra das dimensões como não tenho tempo a falar disto tudo escolhi duas ou três coisas para vos falar uma das relações que está acontecendo na minha perspectiva é exatamente nas engenharias e é nas questões eu diria de uma maneira muito simples que no século XX nas culturas patrimoniais nós discutimos muito a utilitas e a venustas ou seja a beleza e as funcionalidades e nós concentramos muito pouco nas questões da construção enfim todos conhecem estes modelos são modelos de super arquitetos prítica ou não que fazem que me levantam uma questão muito complicada quer dizer quem intervém na cidade e de acordo com condições adequadas de intervir para a eterna cultural não me interessa se é perito secar ou não qualquer arquiteto deve cumprir as regras gerais e não deve haver excepcionalidade porque é um super arquiteto ou não é um super arquiteto as questões devem ser de uma cultura e não da excepcionalidade do seu autor muitas vezes a cultura portuguesa por exemplo lembro-me há uns anos uma capa do Expresso que diz uma recuperação exemplar este lugar onde é que aliás viveu um primeiro-ministro português que está longe de ser uma recuperação exemplar à luz dos nossos olhos quando trabalhei no NEC o primeiro documento que fizemos foi um livro sobre o Bairro Alto aconselhando a sua reabilitação e fizemos o levantamento deste palácio este palácio era inteiramente reabilitável há 20 anos atrás este palácio neste momento está neste estado ou já não está porque estão a ver enfim e vai ser reconstruído de tal qual era portanto vamos ter turistas a usar este palácio maravilhoso que é completamente falso completamente cenográfico hoje e não se percebendo sequer o que é original ou o que é projeto e evidentemente isto não pode ser estamos sempre a falar na reabilitação da baixa pombalina e quando vamos tirar fotografias da baixa pombalina deparamos constantemente com este esvaziar dos interiores da arquitetura e dos valores construtivos e enfim espaciais que aqui estão e muitas vezes convido os meus alunos a procurarem bons exemplos de reabilitação por exemplo um aluno trouxe-me este excelente exemplo de reabilitação que é uma obra prima da arquitetura que todos conhecem em que os autores cortaram o edifício histórico levantaram-no 15 metros no ar e fizeram uma obra prima da arquitetura mas que está longe de ser uma obra prima da reabilitação portanto há imensa confusão o que é que é como dizia e muito bem o Raimundo Menos da Silva o que é que é uma operação de reutilizar o existente e com ele construir um novo projeto ou o que é uma afirmação de poder de uma economia que provavelmente já não temos sei Fernando que adoras este projeto eu acho muito estimulante mas acho que sob o ponto de vista da reabilitação a reabilitação não é isto e este tipo de operações que fizemos sob o ponto de vista económico eu diria que são completamente imorais já não temos uma economia para fazer isto mas o problema é que esta lógica se estendeu também ao património cultural portanto no século XX muitas vezes usamos sistemas de reforço estrutural e sistemas de concepção estrutural que desvalorizavam o que? Desvalorizavam o valor constitutivo e construtivo da arquitetura a arquitetura é espaço é evidentemente forma mas a construção pertence a esta cultura e portanto hoje não pensamos assim e pensamos que por exemplo nesta obra-prima da arquitetura do Bruno Leschi o valor aqui não é só nem pode ser só o que vemos mas a maneira como o Bruno Leschi construiu e conseguiu propor soluções para o problema que estava por resolver que esta fantástica cúpula por si só é também um valor cultural que devemos defender e portanto o que nós estamos a assistir nos últimos anos é uma revolução nas engenharias em que em vez de termos engenheiros que nos diziam assim faça lá o que quiser que a gente resolve tudo e resolve tudo como? era com betão e mais betão enfim com coeficientes de quehá-se como se tu não dizias absolutamente exagerados portanto agora começamos a ter uma os coeficientes de quehá-se eram uns capas que existiam o Raymond pode explicar melhor do que eu o que hoje estamos a defender e o que a engenharia hoje está a fazer é que começa a fazer o fato à medida dos corpos como os arquitetos sempre disseram que faziam o projeto portanto estamos a começar a encontrar dentro da engenharia temos alguns engenheiros como o Paulo Lourenço e outros absolutamente notáveis que agora estudam os edifícios e as construções pré-existentes detectam onde é que tem que haver intervenções absolutamente pontuais mas o objetivo geral da filosofia destas intervenções é que o próprio sistema construtivo e a própria matéria a materialidade possa ser mantida para o futuro com intervenções mais levando-nos a este conceito que é o princípio de intervenção mínima que podia ser se puderes fazer menos não fazes demais o que foi um pouco o oposto do que fizemos no século XX e já agora isto não é o menos é less is more não é do MIS é do Santo Agostinho o MIS apropriou o Santo Agostinho e portanto estão a surgir na minha opinião uma capacitação um enorme número de jovens engenheiros já não só históricos como ao pai do João Apton enfim meu colega do NEC durante tanto tempo mas agora surge todo um grupo de grandes engenheiros no norte no centro e no sul que atua sobre isto em novas parcerias permitem reutilizar o mais possível o edificado por essa razão também fundamos a Sociedade Portuguesa de Estado da Conjeção para valorizar este triângulo sobre o qual havia problemas fizemos um encontro no Porto etc outro imperativo hoje é a autenticidade da documentação e a tecnologia tem evoluído o meu grupo de investigação na Faculdade de Cultura tem usado a fotogrametria digital e os lasers para que por exemplo em vez de um desenho tradicional repormos regressarmos o carvão com a textura à possibilidade de intervir quando um projetista tem pela frente esta possibilidade de documentação e levantamentos é evidente que pensa de outra maneira quando desenvolve o projeto são exemplos deste trabalho isto é um projeto que eu fiz agora com o Pedro Pacheco para Valflores o que é que a ecologia hoje nos permite e isto também permite outra coisa é que cada vez temos menos tempo em obra portanto quanto melhor documentarmos este processo mais tempo temos em ateliê para poder trabalhar já quase a terminar já estou muito longo temos que evidentemente também introduzir nos velhos centros históricos que a Távora como te lembras muito bem numa entrevista à RTP disse de uma maneira muito irónica os centros históricos têm dois graves problemas o primeiro é serem centros o segundo é históricos e ele tinha a absoluta razão mas temos que introduzir nestes velhos centros históricos temos que introduzir as capacidades e o nosso conhecimento por exemplo Santiago de Mostela neste momento está a apostar imenso em parcerias com a investigação das universidades para quê? para como é que conseguimos preservar as materialidades e as arquiteturas e ao mesmo tempo melhorar os desempenhos por exemplo sob o ponto de vista energético sob o ponto de vista acústico sob o ponto de vista digamos do melhorio do desempenho da construção e isto evidentemente deve poder transladar-se para as práticas correntes dois ou três exemplos também sobre a questão da arte em perfeição na arte japonesa o Habisabi quando um objeto da família se parte quando ele é recomposto ele ganha um novo valor na sociedade ocidental quase que parece o inverso quando perdemos o objeto parece que ele perde valor deixa de ter sequer a possibilidade de ser vendido em leilão e portanto de alguma maneira a arquitetura nos últimos tempos tem-nos mostrado que é possível por um lado conservar estritamente restaurar estritamente e depois fazer intervenções contemporâneas há vários exemplos enfim vocês conhecem com certeza a Maisonha da Institutora em Paris em Paris o Matadero em Madrid enfim o MUD em Lisboa o Palais de Tokyo enfim nos mostra que é possível trabalhar com menos a Arqueologia da Arquitetura que eu acho que hoje é imprescindível nós não temos Arqueologia só debaixo do Sol nós temos Arqueologia acima do Sol os edifícios Portugal raramente teve dinheiro para fazer centros culturais de leim de uma vez portanto também parte dos nossos edifícios são uma composição no tempo aquilo que podíamos chamar palimpecestos com tempos diversos com lógicas diversas e portanto quando trabalhamos em património como por exemplo o Convento de Cristo em Tomaro nós estamos constantemente a ver esta sobreposição de tempos e eu diria isto não se resolve pela simples conservação ao restauro distrito isto implica a capacidade de compor e trabalhar com o tempo e isto obriga ao arquiteto enquanto a gente eu diria fundamental para trabalhar com o espaço com a matéria e com o tempo enquanto projeto diria alguém escreveu não sei quem foi gostaria de saber se alguém souber digam-me ouvi um poeta uma vez dizer que a grande tarefa da poesia hoje é escrever novas poesias que nos soam de forma estranhamente familiar indo à essência das coisas eu diria que é este o grande trabalho que nós temos pela frente na reabilitação reconciliar de uma forma mais natural contemporaneidade e salvaguarda sem excessiva contraposição já não precisamos como dizia a carta de mesa mostra que és antigo mostra que és novo em clara contradição hoje procuramos uma espécie de nova harmonia e na própria arquitetura portuguesa e nos projetistas encontramos esta harmonia por exemplo eu encontro nos trabalhos de Tábura encontro-a nestas peças que são trazidas do tempo introduzidas outra vez no futuro com um simples empalmo sem substituição encontro-o em projetos como este em Guimarães que todos conhecem enfim está aqui desconecido encontro-o na sua própria casa da Pevilha que já agora devia ser e há uma proposta nesse sentido monumento nacional portanto um grupo de pessoas está a propô-la família e vamos apoiar isto mas enquanto também essa naturalidade numa série de intervenções contemporâneas de colegas por exemplo José Adriano mas podia ser João Opta ou podia ser o Nuno enfim uma nova geração consegue trabalhar com uma nova naturalidade nestas relações entre tempo espaço e matéria que reabilitação deveríamos ter enfim atual secretária de Estado nós poucas vezes estivemos arquitetos como ministro de repente temos Ana Pinho como secretária de Estado temos Alexandre da gesta que todos conhecem de Guimarães como presidente do Iru temos o Raimundo que além de ser engenheiro na verdade é também um professor e sempre foi de uma escola de arquitetura de referência Coimbra eu penso que estamos perante uma oportunidade notável e o Conselho da Europa há uns anos atrás disse que quando pensamos em reabilitação urbana ou verificada há três questões que são vitais e quais são? O princípio da justiça social a reabilitação não deve gerar oportunidades só para os mesmos o princípio democrático envolver todos nestes processos e evidentemente um princípio ambiental porque os grandes desafios também são ambiental então que reabilitação deveríamos ter se me perguntam deveríamos ter uma política cultural que não considerem o patrimônio cultural apenas como um recurso económico se consideramos a nossa cultura apenas como um recurso não sei se fala pena tanto combate e tanto empenho a cultura é mais do que isso tem a ver com a nossa identidade o que somos para onde é que vamos temos que ter políticas anti-segregação porque ela está a explodir temos que ter uma política de arquitetura que incrementa a qualidade quando se projeta no construído e no construído com valor cultural e temos que ter uma normativa que passe a exceção para uma regra Portugal demorou quase um século a fazer as melhores legislações do mundo para fazer edifícios novos no exato momento em que fazemos muito poucos edifícios novos e fazemos cada vez mais a reabilitação enfim não vou falar sobre isso porque o Raimundo já o disse as orientações políticas parecem na minha opinião irem claramente no bom sentido enfim e eu não gostaria nada de estar mas ainda bem que está o Raimundo Mendes da Silva à frente deste processo e termino com uma frase do Lefebvre o direito à cidade mas também de Isabel Guerra uma socióloga que se reflete sobre isso que diz se a reabilitação obriga à integração das ações físicas com políticas sociais e económicas ligadas a processos de regeneração e reutilização urbana como diz o Conselho de Europa neste processo de restituição na sociedade à estima pública dizia a nossa amiga Maria da Luz Valente Pereira no MEC há muito tempo atrás quando eu entrei para o MEC perguntávamos à Luz o que é que ela entendia por reabilitação e a Luz dizia reabilitar é restituir a cidade à estima pública e para mim é a melhor definição até hoje que eu vi sobre reabilitação urbana então concluindo devemos privilegiar processos de heterogeneidade de miscenação que evitem a exclusão socio-urbanística garantindo que o direito à cidade é o direito à diferença desculpem ter demorado tanto tempo desculpem também alguma como é que é dizer como é que é não sei explicar